De novo, é hora de vermos momentos empolgantes na Fórmula 1. Quem vai sair vitorioso na Batalha de Baku? Vamos começar daqui a pouco. Bem-vindos ao Grande Prêmio da Europa. Com 20 curvas e 5,9 quilômetros, o circuito urbano de Baku, no coração da capital do Azerbaijão, é um verdadeiro teste para a resistência, paciência e precisão dos pilotos. As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha. Depois, temos um percurso quase reto de 2,2 quilômetros pelo setor 3, até a linha de chegada. Hoje, Anthony Davidson está aqui comigo para falar de tudo. Anthony, nos dê uma ideia do que você está esperando dessa prova. Para mim, a grande questão é se os carros são capazes de acompanhar uns aos outros com proximidade suficiente para ultrapassar, especialmente nas seções rápidas. É claro que temos o DRS para ajudar nas retas, mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior muito lento ou muito atrás. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem e ao lado em segundo está Sebastian Vettel. Perco... Perco... O que é isso? 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 Tudo bem, estamos vendo o dano e achamos que dá pra continuar. Vai custar um tempinho, mas estamos quase no fim da corrida. O que é isso? 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 Estamos considerando uma estratégia diferente. O que é isso? 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 Pronto, saia agora. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de DRS. O DRS agora está ativo e ficará disponível. 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 Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley, depois de mais um excelente grande prêmio. Então, é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Acho que tem que ser o Felipe Nars. Sabe, bom uso dos pneus, boas ultrapassagens. Mas ninguém chamou tanto assim minha atenção hoje. Bom que fim de semana. Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1.